Olá meu povo querido, como que vocês estão? Olha só o que tem aqui na minha mão. Gente, vocês pensam num trem bom meu povo, feito com somente dois ingredientes e rende horrores. É o marshmallow caseiro e que você pode fazer com vários sabores, aliás de vários sabores. E para você vender, para você receber uma visita, fazer uma festinha infantil, uma sacolinha surpresa, mandar para a professora e até colocar o cafezinho. Fácil, rápido, delicioso, fofinho e dá de mil, mas de mil naqueles que a gente compra. Já vou passar para a receitinha, deixa o joinha da Adri. Se você não for inscrito aqui, se inscreva e ativa esse sininho aí, porque o YouTube não manda, gente. Não adianta, eles só mandam quando tem notificação ativada. Vamos lá? Para começar, gente, a receita do nosso marshmallow caseiro, você vai colocar num bol 250 ml de água bem quente, tá? Ela não está fervendo, mas ela está assim, aquele morno bem quente. E agora, nós vamos acrescentar aqui um envelopinho, olha, de gelatina em color. Esse meu é daquele maiorzinho, que agora está vindo 2 com 24 gramas. Se você comprar do de 12 gramas, são 2. Como o meu tem 24, eu vou colocar aqui nessa água só um, tá? Eu vou espalhando assim, para ele poder dissolver melhor, porque essa gelatina, ela forma aqueles gruminhos, né? Mas não vai ter problema não, que nós vamos bater. Então, nós vamos acrescentar aqui. Gente, pensa num martinelo que fica assim gostoso, fácil de fazer, rende demais da conta. Você pode vender, pode fazer para a festinha de aniversário do seu filho, para as suas crianças, para os adultos, que todo mundo vai amar. E o que é legal, é que você pode fazer de qualquer sabor que você preferir. Então, eu coloquei aqui, né? Um envelopinho em color. E agora, eu vou fazer de morango. Então, eu vou colocar uma gelatina de morango. Mas aqui que eu falei para vocês, pode ser maracujá, abacaxi, limão. Então, o sabor da preferência de vocês. Aqui em casa, o pessoal gosta muito de morango. Eu vou fazer de morango. Então, ó, vamos dissolver bem aqui. E agora, eu vou acrescentar 500 gramas de açúcar refinado. Precisa ser refinado, viu gente? Se colocar de outro açúcar, não dá o ponto. Então, vamos colocar aqui, ó, 500 gramas de açúcar refinado. Agora, eu vou começar a bater o nosso marshmallow na batedeira e vou mostrando para vocês certinho o passo a passo. Mas antes de começar a bater, eu untei uma forma com margarina e eu polvilhei açúcar impoupável. Pode ser também açúcar de confeiteiro. Então, gente, faz isso e deixa ela aqui do ladinho, porque depois o processo é rápido. E agora, nós vamos começar a bater. Aqui, gente, olha, o ponto é este, tá vendo? É quando a massa fica bem pesada, você pega ele assim na pá, ó. Tá vendo que ele demora a cair na pá? Então, esse é o ponto. Aí, você já tem que estar com aquela forma que eu falei para vocês untada, porque agora ele pega uma consistência rápida. Então, nós vamos passar para cá. Agora, gente, a gente passa ele para cá, para a nossa forma. E nós vamos espalhando, né, com a espátula assim, acertando o máximo que a gente conseguir, tá? Ó, vou colocar tudo aqui assim. Olha isso, gente, tá parecendo até um sorvete de creme. E o cheiro maravilhoso que tá. Vocês têm noção, não, minha gente? E, ó, é um produto sem conservante, né? Imagina o aniversário, você fazer de várias cores. Tem até aquele azul, né, que é tutti-frutti. Fazer, assim, aquelas cores do unicórnio. Vai ficar com a mãe linda, a criançada fica doida. Vou espalhar ele aqui, gente, olha na forma. E agora, eu tô convilhando por cima dele o açúcar impalpável novamente. Como eu disse para vocês, pode ser também o de confeiteiro, tá? E deixa eu falar uma coisa aqui, ó, é o seguinte, se o seu dia tiver frio, dentro de mais ou menos de uma hora, uma hora e meia, mesmo fora da geladeira, ele vai pegar textura. Se o seu dia tiver bem quente, você coloca na geladeira por umas duas horas, para depois a gente ir para o próximo passo, que seria o passo de formelo caseiro. Já tá durinho, olha, já formou aquela espuminha, tá vendo? E agora, gente, para desenformar é o seguinte, eu passei uma faquinha aqui, ó, bem fininha, tá? Em volta dele. E aqui, ó, eu peguei uma tábua e eu vou polvilhar um pouquinho do açúcar impalpável ou pode ser também o de confeiteiro, para a gente virar aqui em cima. Gente, você passa aqui, ó, tá vendo? Vocês passam a faquinha, aí você faz assim, ó, deixa ele dar essa soltadinha para depois você conseguir virar, tá? Tá vendo que ele entra um ar aqui, ó, fica mais fácil de você virar. Vamos levantar aqui, dá um medinho, né? Mas ficou lindo, olha, perfeitinho. Aí agora, nós vamos polvilhar também um pouquinho de açúcar de confeiteiro aqui em cima. Gente, ó, polvilha aqui, para depois a gente cortar. E aí eu vou mostrar direitinho o passo a passo de como cortar, tá? E como você conservar esse marshmallow. O nosso marshmallow caseiro já tá durinho, tá vendo? E agora, gente, nós vamos cortar. Aí, para cortar, eu peguei uma faca e passei margarina. E cada corte que você for fazer, você passa margarina novamente, porque... Eu acho que eu vou cortar assim que fica mais fácil vocês verem, né? Porque o que que acontece? É uma massa molinha, né? Ela vira uma espuma, tipo maria mole. Então, fica mais fácil de você fazer o corte. Eu vou fazer o corte mais ou menos nesse tamanho aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Mas corta fácil, tá vendo? Olha que lindo, gente, que fica. Olha aqui por dentro. Eu exagerei na margarina, viu? Pode pôr menos. E agora você faz aqui, olha, o quadradinho do tamanho que você quiser. Pera aí, Carol. Olha isso. Super fofinho. E eu vou pegar esse quadradinho. Deixa eu colocar minha faca aqui. Pera aí. E vou passar ele no açúcar de confeiteiro ou no impalpável, tá? Pra ele não grudar. E aí você vai fazendo assim, ó, os quadradinhos dessa forma que vocês estão vendo aqui. E olha isso, gente, ó. E fica muito lindo, muito fofinho, saboroso. Porque eu vou falar coisa pra vocês. Aquele marshmallow que a gente compra, eu não gosto. E esse aqui eu amo. Ele vai durar fora da geladeira cinco dias. E dentro da geladeira até quinze. E fica simplesmente delicioso. Só que eu duvido que vá durar aí na sua casa esse tempo todo. Porque a gente é bom de pai da conta. E como eu disse, pode fazer de diversos sabores. Pode fazer pequenininho pra servir com cafezinho, sabe? Coloca dentro da xícara e ele derrete. Pode fazer pra vender, pra festinha. Colocar até naquelas sacolinhas surpresas de aniversário. Você faz um nozinho em cima e coloca vários quadradinhos. E a prensada vai amar. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.